Humberto, hein? O elefantinho. Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! E aí, isso aí tá legal, Humberto. Só precisa de uns ajustes. Puxa aqui, puxa ali. Pronto, ficou um foguetinho maneiro. Agora só falta voar. Pronto, puxa. Puxa aqui. Ui, Humberto, que massa! Deixa eu tentar! É, tá legal! Só que não, Kika! Acho melhor você treinar com bolas de verdade! Ai, que bonitinho, Humberto! O que é? Hum! Uma morsa? Uma anta? Um hipopótamo pigmeu? Hum! Hum! Ah, já sei! Um elefantinho! Hum! 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 Mas... Posso dar só uma melhoradinha? Hum! 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 Pronto! Uma estátua do Ganesha! Mas pode ser do Jotalhão! Ou o Dungo! Hum! 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 Elefanta é a vovó! Hum! 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 Que maravilha! É uma grande obra de arte abstrata! Oi! Um gênio mirrinho! Preciso levar ao museu da França! Só que a posição é esta! Pronto! Vou chamar de super rável e improvável Afrodite! Oh, Humberto! Que bonitinho esse peso para papel! Você merece um beijo! Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigado por assistir! Até a próxima!